Atenção, senhores passageiros com destino Atlanta. Embarque no portão 302. Turzinho, você já parou pra pensar num negócio, mano? Como é que você faria o teu carro perfeito? Como é que você configuraria esse carro? Que motor esse carro teria, cara? Aspirado? Aspirado é legal. Mas é fraco, mano. É difícil você tirar a potência. Dependendo da atmosfera, entendeu? Só se tiver muito cilindro. Mas deve ficar pesado. Mas gosto da pegada do turbo. Do torque que o turbo dá. O problema do turbo é, como é que você dimensiona uma turbina? Você põe uma turbina pequena, ela pega rápido, enche em baixa rotação, em alta morra. Ou turbão. Pra mim tem que ser linear. Então essa é a questão da turbina tem que estar muito casada com o motor. Então a gente tá falando de uma turbina associada com um motor com uma cilindrada média, certo? Poucos cilindros, mas uma turbina capaz ali de encher rápido. E tem uma entrega de torque média pra alta, vai? Sim, um carro que é esperto, mas não estrangula tanto. Perfeito. Então, motor turbo. Turbo. Mas, e o giro? Tem que ser um motor girador, certo? Tem que girar. Sete? Não, sente muito comum. Oito. Quanto que gira um Honda? Nove. Nove mil rotações. Nove. Nove. Tá, mas o carro perfeito, ele tem que ser por eficiência? Quero falar de câmbio. Eficiência, câmbio, dupla embreagem. Dupla embreagem. É. Pedal shift. Se bem que dupla embreagem dá pau, mano. Tem o CBT. Qual que é o próximo? Não tem próximo. Manual. Manual? O carro ideal, ele não precisa ser pura eficiência. Gostoso do manual. Aí você, é outra intimidade, né? Você que troca a marcha, não é o câmbio. Manual. Manual. E a tração, mano? Mais eficiente é a dianteira. Não, claro que não. Tá tudo ali na frente? Sim. Aí você quer fazer uma curva e acelerar, você vai reto. Não faz a curva. É estabilidade, então? 4x4? Uma Huracan? Um R8? Trilho? Mas não é tão divertido. O carro ideal tem que ser divertido e eficiente. E eu conheço uma única atração que faz essas duas coisas. Acento. Do seu carro perfeito, Arthurzinha. 4 lugares. Não, muita gente. 4 lugares. Conversa, muito conversa. É um carro esportivo. Muito peso. Muito peso também, não funciona. Muito lastra. Um lugar, então. Não, mas aí não é prático. Por que não? Onde você leva o seu capacete? E você vai querer levar um amigo? O seu ego. Onde vai botar o ego? Exatamente. Dois lugares, então. Dois lugares. Dois lugares. Dois lugares. Dá pra levar o cachorro, dá pra levar o ego, dá pra levar a companheira, companheira. Dá pra ouvir o ronco do motor e a pessoa gritando. Tá bom. Beleza. E o motor, você põe aonde? Na frente? Na frente é o mesmo problema da tração dianteira. Sobrecarrega muito a curva. Na traseira. Tinha o 911. Pendurado? É. Não, né? Desequilibrado, cara. Desequilibrado. Vamos falar a verdade. Não, vamos pensar nos clássicos. Na origem do super esportivo. Onde estava o motor? Lamborghini Miura. A Miura estava num central traseiro. Mas tem um detalhe. A Miura é um central traseiro transversal. Que é melhor que o longitudinal. Desde que o powertrain, câmbio e motor sejam pequenos. Você botar o motor logo atrás do motorista, por exemplo. Eu acho que seria a melhor opção desse carro, né? Então, eu acho que a melhor disposição de motor é... Central traseiro. Tem o central dianteiro também, né? Tipo, a MG GT, a SLS. Você sempre querendo fazer diferente. Mas aí fica com aquele capozão, né? E aí, quando você tem o capozão, você estraga uma outra coisa que também é muito importante do carro. Que a gente tem que escolher aqui sobre o carro perfeito. Que é aerodinâmica. Bom, tá. Então, o que dita uma boa aerodinâmica? O que acontece, na maioria dos casos, é que o carro está sempre limitado pelo próprio formato deles. Por exemplo, 911 sempre vai ter a mesma forma. E aí, os caras têm que trabalhar lá com aquela frente mais arredondada, com os faróis aqui e tal. E aquela traseira que tem um caimento 1. E aí, eles têm que se virar nos 30. Eles estão presos naquilo, né? Mesma coisa para uma 458, por exemplo. Todos os V8 da Ferrari, geralmente, têm aquele volume extra na dianteira, em cima da caixa de roda e depois começa o segundo volume, que é o parabrisa, né? E não é a forma ideal. A forma ideal, na verdade, a gente vê nos carros de Le Mans. Os carros de Le Mans, com motor central traseiro, geralmente você tem aquela frente mais curta, né? E junto do parabrisa, você tem uma linha só. Ou seja, o próprio carro é a asa. Sim. Na verdade, o próprio carro gera pouco arrasto na parte superior e na parte inferior, uma espécie de splitter, ou difusor, ou até asa, né? Trabalha com aerodinâmica embaixo para criar o efeito solo, etc. Então, se você vê assim, por exemplo, Le Mans desde 1970 em diante, quase todos os carros seguem a mesma. Ah, tudo bem, tem a questão da regulação, mas é um padrão. Aquela frente super chapada assim e aí já começa o parabrisa e essa é a silhueta do carro, a linha inteira do carro. Tá, você tá falando da carroceria do carro. Isso. Mas a gente também tem artifícios de tecnologia para aplicar. Então, aí, como a gente tá falando de um carro com motor central traseiro, a gente tá falando de um carro com tração traseiro, motor turbinado, etc. O que a gente geralmente faz? A gente tem uma frente aerodinamicamente eficiente, gera pouco arrasto e ainda consegue traduzir com algum tipo de força ali no eixo dianteiro e na traseira a gente põe uma asa. E aí existem vários tipos de asa. A gente já viu, por exemplo, quando a gente tava gravando a SVJ, o sistema ala. Que convenhamos, a gente sabe que aquele sistema ativo ele é complexo e não é confiável. Como conceito é bacana, é engenhoso, mas na prática ele não funciona toda hora. Certo? Aí depois que o outro carro que a gente tinha uma aerodinâmica ativa, fugiu. A Senna, que era mais arcaico nesse sistema, mas muito mais funcional. A Senna trabalha só com ângulo de asa, certo? E na frente com maleta pra divergir o fluxo ou pra frente ou pra baixo do carro, certo? Perfeito. Só que ainda assim, o sistema hidráulico traz complexidade, traz peso. Sim. E ainda assim não é assim, tenta fazer tudo ao mesmo tempo e não necessariamente ele acaba sendo bom, né? Principalmente nessas fases de transição e tal. Qual que é o mais simples que a gente vê desde o início? Uma asa fixa, que vai gerar um downforce específico, definido, numa certa velocidade, mas também não mata uma V-Max do carro, alguma coisa assim. Funciona, né? Uma sueta simples e uma asa fixa funcional. Seria isso. Clássico e eficiente funcional, é isso. Certo? Aham, chegamos finalmente em America! E dá pra ver, né? Pelo tamanho dos carros e das pessoas também, né? Estamos em Houston. Bom, vamos continuar, né? Portas. Portas do carro perfeito. A gente tem portas normais. A gente tem portas suicidas, que seria o contrário do Rolls Royce, por exemplo. Nada esportivas e longe da perfeição, certo? Depois a gente tem o quê? Portas de Lamborghini. Portas de Lamborghini. Seriam as portas tesoura. Aqui no caso a gente tem as portas abrindo assim. Então o mecanismo aqui, o pivô tá aqui e a porta abre reto. Assim pro carro. Abre pra cima. Que é legal. Mas é Lamborghini, certo? Depois a gente tem outros ângulos de porta. De edro. O ângulo de edro, que a gente mostrou lá no vídeo da McLaren. São portas que na verdade elas ficam com a dobradiça meio em ângulo. E quando elas abrem, elas abrem como se fossem asas de borboleta. Mas ali o mecanismo também é bem complexo, né? Por causa dessa abertura em ângulo. Toda a capa da porta. A porta geralmente é gigantesca, né? Acho que a primeira inclusive foi a McLaren F1. Até aí a outra. O restante das McLaren hoje, tudo segue um padrão parecido. Mas é complexo. Faltou uma porta. Que a gente já mostrou no canal, inclusive. A porta Louvadeus ou a porta Asa de Gaivota. Que a gente já mostrou no vídeo da SLS AMG. A pergunta é, a porta tem que ser funcional ou é apenas estético? Não. Aí que tá o negócio. Quando você, por exemplo, Lamborghini. Terrível de entrar. Certo? Não dá pra entrar. Você sempre se agacha, o carro já é baixo. Teto baixo. Esquece. McLaren. Também um negócio que é difícil de entrar. O ângulo de abertura da porta é boa. Mas a gente tem sempre aquela coluna aqui, né? Do próprio monocoque do carro. Agora, a da SLS. Quando você abre. Pelo fato do mecanismo estar no meio do carro. Você basicamente fica com todo o carro de abertura. Então, é a porta mais fácil pra você entrar no carro. Então, acesso com um carro com porta gaivota. E fora o show, a parte, né? É uma das portas mais show-off que tem. Geralmente, duas dobradiças e um belo amortecedor. Pronto. Só isso que você precisa. Você tem a chance de botar um teto também, né? Botar um vidro. Que nem tem aí lá nos McLaren. Não tem na SLS, mas as McLaren utilizam algo parecido. Acho que, mano... Dentre todas, a porta sai de gaivota, velho. É a mais exclusiva, funcional e bela. Caralho, é isso. É isso. E agora eu pensei em uma coisa. Peso. O carro perfeito. Tem que ir peso. Vamos lembrar o que a gente já mostrou no canal aqui, certo? SVJ, toda de carbono, feito pra alívio de peso. Por volta ali dos 1.400. Aí, a gente entra na Senna. McLaren Senna, 1.200 quilos. Que é uma 720S aliviada em 100 quilos. Certo? Estamos descendo a escada. Aí, a gente entra nos carros de competição. Não os carros de rua. Que estão ali por volta dos 800 quilos. Fórmula 1. Esse, Fórmula 3. 800 quilos. E o carro perfeito, ele deve ser o mais leve possível. Não necessariamente um Fórmula 3 ou um Fórmula 1 é o mais leve. Mas o carro perfeito deve ser o mais leve. Sempre que possível. Certo? Mais leve que um Fórmula 1. Bom, senhores, então chegou a hora da revelação. Finalmente, após horas e horas de avião e transporte, nós chegamos aqui junto à Premier do carro perfeito. Senhores, eu vos apresento o carro que reúne todas as características que eu já vim descrevendo desde o Brasil. Certo? Todas essas que falamos nesse vídeo. Eu vos apresento o Autozan AZ1. Então é isso, senhores. Estamos falando de um motor de baixa cilindrada e turbinado. Estamos falando de um câmbio manual de cinco marchas. Estamos falando de um motor central traseiro. Estamos falando de tração traseira. Estamos falando de uma aerodinâmica de Le Mans. Estamos falando de portas-asas de gaivota. E estamos falando, sim, de muito pouco peso. O carro é levíssimo e isso é uma máquina dos anos 90 que nós vamos ter o prazer de sair e compartilhar com você dentro de uma jornada aqui de Houston até Miami e talvez tentar chegar lá. A gente não sabe, grandes dúvidas, grandes problemas, mas você vai acompanhar essa jornada com a gente. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva agora, ativa as notificações para você não perder essa jornada com o carro perfeito por mais de 2 mil quilômetros de Houston até Miami. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard em Houston.